Ainda bem que você veio relaxada também de sandália, que eu vi de bermuda. Não, eu falei, como é que é o negócio? Eu não sabia, digo, eu como um sai do salto. Eu falei, agora, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? A minha vida não estava a mandar um salto, né? Pô, e nesse calor que o Rio de Janeiro está fazendo, né? Cara, tá horrível. Nossa senhora. É horrível, tá igual o Marrocos, Índia, tá puxado. Ah, tá vendo? Já gostei. Entrevistar jornalista é bom por isso, porque ela já começa dando uns temas, uns tópicos pra gente. Não, menina, mas tá muito quente. Tá muito quente, né, viu? E a sua humildade, eu tô derrepiando. Olha que maravilha, a Ingrid gravando ali, ó. Esse set é nosso. Ai, gente, você sabe, mas você tá atrapalhando. Você que tá atrapalhando nosso programa. Olha, olha só, esse espaço é pequeno demais pra nós três. Menina, eu tô... Estamos gravando o programa. E você, tá gravando o quê? O meu. Eu também tô gravando o meu. É, mas esse set aqui a gente marcou. Minha menina, tá pra trás do você. Eu me encontro do TV a pavo. E eu já gravei com o Glória, mas não gravou comigo. Ó, então vamos começar a fazer a propaganda aqui. Eles tão fazendo o programa do Lázaro Ramos. Isso, o Espelho. Espelho. E você tá fazendo, peraí, qual é o nome do... Mulheres Possíveis. Mulheres Possíveis. E eu quero ser convidada, né, gente? Agora já está convidada. Pra esse programa. Você aceita? Aceito. Então, peraí, então fala. O Espelho está no ar. O Espelho está no ar. Que massa! Não, engraçado que esse encontro aqui me traz um tema que eu queria tratar com você. Você, nas suas entrevistas, sempre tem um clima bem relaxado, né? Você procura deixar o entrevistado relaxado e consegue tirar algumas coisas que eu não vejo alguns entrevistados falando com outras pessoas. Isso foi desde sempre esse estilo ou você foi construindo ao longo do tempo? Não, é assim, eu gosto de escutar. E eu tenho respeito muito grande pelo outro. E tem uma outra coisa, assim, que eu aprendi. Eu sou de um tempo em que a televisão, assim, o repórter era só realmente um instrumento. Não tinha glamour. A gente nem aparecia no vídeo. Então, isso fez com que eu fosse exercitando realmente a arte de falar, né? De conversar. Então, eu tenho uma maneira de me conduzir, assim, eu quase que me anulo em função do entrevistado. Porque eu acho que se você se coloca no pé de igualdade com ele, você já coloca uma barreira. Então, eu sempre deixo bem claro, assim, olha, a estrela é você e eu estou aqui só para te fazer brilhar. Então, isso vai fazendo com que as pessoas confiem em mim. Eu acho que é isso mesmo. Se você tentar ser mais do que o entrevistado, daquela pessoa que está ali, se você convidou, se você chamou, é porque ela é que está ali. Então, se você tentar ser igual, tem muitas vezes, ah, eu também sou a Glória Maria, entendeu? A repórter do Jornal Nacional, do Fantástico, do Globo Repórter. Nada disso. Você tem que deixar o outro saber que ele é o bom, porque aí ele vai ficar o ego, né? O ego é aquela coisa da malandragem. Deixa ele acreditar, porque aí ele vai confiar. Se ele sentir que você está ali competindo com ele, aí pronto, acabou, ele se fecha e aí você não tira nada. Então, isso é uma coisa que ao longo da vida, brincando, são mais ou menos 35 anos fazendo isso. 35 anos fazendo isso. Não vamos falando de negócio de tempo, não, mas é mais um tempinho, né? Um tempinho ainda. E aí você vai aprendendo que quanto mais simples você é, mais a vontade você deixa o outro. E quando foi que você decidiu ser jornalista? De onde veio essa escolha? Eu, na verdade, eu não decidi, Lázaro. Assim, eu estudava, eu estava fazendo ainda o clássico, né? Que eu sou do tempo que tinha o clássico. Clássico, aí eu vou ter que perguntar o que é o clássico. Olha isso! É o seguinte, antigamente você tinha assim, você acabava o ginásio, que é o segundo grau hoje. Aí você fazia três anos que poderia ser clássico ou científico. O clássico se você quisesse fazer letras, filosofia, essa coisa. E o científico, se você quisesse ciências exatas, matemática, eu, claro, optei pelo clássico. E então, eu estudava com uma menina que trabalhava na Globo, trabalha até hoje, e apareceu uma vaga no jornalismo, eu sempre gostei de escrever, ela disse, você não quer fazer um estágio? Porque eu não tenho grana e eu não quero. Aí eu fui. Só que eu não sabia nem direito o que era o jornalismo. Eu estava estudando ainda, eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu não tinha noção do que fosse o jornalismo, que também não é essa coisa que é hoje. Era uma coisa... O jornalismo estava começando, o telejornalismo estava começando, tanto que o repórter não botava a cara no vídeo. Então, eu fui assim, meio na experiência, na experimentação. Eu não fui para ser jornalista porque eu não tinha nem essa pretensão, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria escrever. Eu tinha um fascínio pela palavra, aquela coisa... Eu era a primeira em redação em todos os concursos dos colégios estaduais, eu estudava em colégio, primeiro no Pedro II, depois no Rivadávia Correia. Então, sempre, todo ano, tinha assim, duas, três vezes por ano, tinha um concurso de redação entre todos os colégios estaduais e os federais. Eu ganhava todos. Eu era boa de escrever. Então, isso, eu sabia, ah, eu quero escrever um livro, eu quero fazer qualquer coisa. Agora, o jornalismo veio assim, no susto. Não, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tanta coisa. Você está trabalhando, mas o Globo Repórter não está com uma carga mais leve? Não, porque, assim, eu fico 21 dias, entre 21 dias e um mês fora, para fazer um ou dois programas. Aí, volto. Aí, tenho 40 fitas de uma hora para editar. Aí, eu vou para a ilha, junto com o editor, né, com o editor de texto, aí a gente começa a trabalhar na edição. Enquanto isso, já estamos produzindo o próximo. E tem as crianças. E tem as meninas, né? E tem as coisas que a gente faz por fora, apresentação, mestre de cerimônia, palestra. Aí, cara, eu estou acabada. Bom, então, é bom que você já vai trazendo os temas. Você já falou dos temas. Você já falou das meninas, né? Que momento de vida foi esse que você tomou essa decisão? Eu não... Assim, elas decidiram por mim. Eu pedi a Globo dois anos sabáticos. Eu trabalhava, assim, há mais de 30 anos, non-stop, sem parar. Primeiro, eu fiz, sei lá, 18 anos no Jornal Nacional, cobrindo guerra, polícia, economia, política, tudo. Aí, fui para o Fantástico. Comecei a viajar para fazer reportagens. Não apresentava ainda. Depois, eu comecei a apresentar também. Então, os 10 últimos anos, eu estava apresentando o Fantástico. Eu viajava segunda-feira. Voltava na sexta. Para qualquer lugar do mundo. Só quando era China ou Índia, é que eu ficava uma semana fora. Voltava na sexta e começava a editar a matéria. Ficava sábado e domingo na edição. Domingo no ar, ao vivo. Nada, pedi dois anos na TV Globo, que eu queria, uma coisa que eu sempre sonhei era trabalhar com criança no mundo. E queria viajar sem câmera, para curtir, coisa que eu não fazia mais, né? Aí, bom, negociei um ano, a TV Globo acabou sendo bacana e me deu esses dois anos sabáticos. E que aí eu fui para a Índia, com o marido da Silvia Pfeiffer. E fiz um trabalho voluntário lá com monge, com mendigo e com criança. Fiquei dois meses em Bodh Gaya, a cidade onde Buda se iluminou. Foi maravilhoso. Aí, saí de lá, fui para a Nigéria, para Kobe, onde eu já tinha estado fazendo matéria. Aí, fiquei dois meses sozinha, sem ONG, sem ninguém em Kobe. Sozinha. Foi barra pesadérrima, porque a Nigéria é para profissional, não é para amador. A experiência mais dramática da minha vida, mas fiquei lá dois meses trabalhando só com criança. E é uma coisa meio assim que você sabe que não vai resolver, porque lá não tem jogo. Na Nigéria não tem jogo, tem muita violência, muita corrupção. E não tem resultado, mas era uma coisa que eu me propus. Aí, fui. Aí, voltei de lá, aí falei, caramba, trabalhei na Índia, trabalhei na África. Tem que trabalhar no Brasil. Aí, resolvi ir para a Bahia. Fui no Juizado e ele me deu lá uma relação de abrigos e eu resolvi ficar num deles. Só ia trabalhar, eu nunca quis ter filho, eu nunca pensei em adotar, eu nunca pensei em ter criança. A minha vida, se bastava, estava bacana. Mas aí, eu conheci minhas filhas. Elas me pegaram. Eu não pensei em nenhum momento, eu nunca passou na minha cabeça adotar. Só que, quando eu vi, eu tinha certeza que elas eram minhas. E foi uma coisa assim, eu vi primeiro uma, depois a outra. E ninguém sabia lá que elas eram irmãs. Só quando eu pedi para conhecer a história dela, que eles descobriram que elas eram irmãs. Aí mesmo, ainda tem isso? Não sabia. Ninguém sabia. Porque uma tinha chegado num mês e a outra chegou 20 dias depois. A pequenininha tinha 20 dias e a outra tinha 10 para 11 meses. Então, só que elas chegaram assim com quase um mês de diferença. Então, ninguém sabia aquela coisa de abrigo. A documentação estava no Juizado, chegou uma numa hora, outra outra. Elas eram completamente diferentes. Não tinha como fazer a ligação. Aí, quando eu pedi para ver a história da maiorzinha, a de 10 meses, é que vendo as fichas, eles viram elas. Tem duas crianças com o mesmo pai e a mesma mãe. Aí foram ver, eram elas. Então, elas aconteceram na minha vida. Foi uma graça de Deus. Eu não queria. Agora, eu tenho certeza que elas vieram ao mundo para ser minhas. Elas não saíram da minha barriga nessa encarnação. Mas de outra, elas saíram. Não tenho dúvida nenhuma. Elas são minhas filhas mesmo. Não posso dizer biológicas, porque elas não saíram de dentro de mim. Mas elas são da minha alma. Saíram de algum momento. O universo conspirou e disse, essas aí, eu devo ter tido elas em outras vidas e elas vieram agora. Mas eu acho que você tem uma coisa muito bonita. Cada vez que você conta a história delas, é que você não demonstra grandes preocupações ou sofrimentos, como quase tudo que você faz na vida. Você sempre passa muito alto astral. Mas a adoção é uma questão, é uma decisão importantíssima na vida. E adotar duas, mais ainda. Quais são as dificuldades e o que é que elas te ensinam a cada dia? Assim, eu acho que as dificuldades são enormes. Primeiro, por eu ser mãe solteira. Eu tenho que... A responsabilidade toda é minha. Eu tenho que decidir tudo sozinha. Não tem como dividir. Então, é complicadíssimo. E eu não tenho 18 anos, né? Então, assim, por um lado, é legal porque a maturidade já te dá uma vantagem, né? Você já tem um pouquinho mais de conhecimento. Eu não digo nem de experiência. Mas, assim, você tem que parar. O tempo todo com criança, você tem que parar e pensar. Agora, você tem que decidir qual é o colégio sozinha. Tem que saber como é que vai educar sozinha. Na hora da barra pesada, que elas ficam mal criadas ou ficam rebeldes. Você tem que segurar a tua onda sem que você possa dizer, ei, me dá um help. É muito difícil. E é difícil também você lidar com preconceito. Porque até hoje, embora seja moderninho adotar, embora as pessoas achem isso, a realidade é bem diferente. Ainda existe, né, uma resistência contra a adoção. As pessoas ainda pensam que criança adotada é diferente, é especial. Ainda tem gente que diz assim, ah, eu não adotaria. Ah, não é possível porque você vai ter problema. Você tem problema com qualquer filho, né? Acho que não tem nenhuma diferença por ser adotado ou não. Mas, no geral, ainda existe um preconceito enorme. Minhas pessoas acham que uma criança adotada é uma criança diferente das outras. Eu tenho a graça das minhas filhas serem realmente maravilhosas. Eu tive... Deus me deu dois anjos. Elas são levadas, são rebeldes, são malcriadas às vezes, mas são crianças com uma luz, com uma pureza, com uma beleza interior que realmente é difícil você encontrar. São crianças especiais, inteligentes, mas eu não sou mãe coruja, não. Eu não sou, não. Tô vendo, Glória. Mas elas são muito inteligentes, elas são muito espertas. Elas são crianças, assim, que têm uma luz. Eu acho que elas vieram para causar. Com certeza. E tem uma coisa muito legal que você fala delas sempre quando a gente está conversando sobre educação. Por exemplo, você diz assim, elas entram numa loja e não ficam pedindo coisas. Não. O jeito delas se vestirem não é o jeito da moda que está por aí. Não, de jeito nenhum. Como é que você conseguiu isso, que você sabe que hoje em dia é para você criar um filho sem ele ficar na ânsia do consumo, sem ele ficar querendo participar da moda, botar aquela sainha. Às vezes, meninas, inclusive, ficam se vestindo como mulheres. Claro, a Deus me livre. Mas você faz alguma coisa especial para isso ou já vem delas? Olha, elas não veem televisão, né? Eu crio as minhas filhas como criança, eu crio como eu fui criada. Assim, eu quando era pequena, eu não tinha televisão em casa porque a gente era muito pobre. Quando eu queria, eu ia ver na casa do vizinho, mas isso já com, sei lá, oito, nove anos de idade. Pequenininha não tinha. A gente não tinha televisão, nunca teve. A gente era de uma família muito pobre. Então, as minhas filhas brincam com os meus valores. Então, elas brincam de panelinha, de subinha, árvore. E televisão, nem pensar em quanto eu puder segurar a onda. Agora, elas veem todos os DVDs do mundo para a criança que engrandece, que educa, parará. Eu ouvei música para caramba. Elas brincam, elas gostam de ser crianças. Eu acho que essa é toda a diferença. Então, como elas não veem televisão, elas não sabem o que as crianças estão usando. Elas querem, às vezes, o que a amiguinha da escola está usando. Ah, mamãe, eu quero ir de saia rosa, porque elas todas gostam de rosa. Então, vai de saia rosa. Agora, elas não têm assim, eu quero um vestido tal. Eu quero, eu não sei o que é lá tal. Não, elas, graças a Deus, vão ter um dia, porque a realidade é essa. Mas, assim, eu acho que enquanto eu puder esticar a corda para que elas não entrem nesse mundo de consumo, eu tento que elas vivam num mundo de criança, dentro da realidade delas, de duas meninas negras que têm uma mãe bacana, que vive num universo bacana. Eu tento mostrar para elas que, assim, valores são os do dia a dia. Do amor, de ser legal, de ser bem educada, as palavrinhas mágicas. Eu vou ensinando, eu tento assim, eu acho que as minhas filhas, se elas vieram num mundo, assim, de uma maneira tão bacana, eu tenho que educá-las de uma maneira bacana também. Eu não vou botar elas nesse mundo de consumo antes do tempo. Eu não quero antecipar a adolescência das minhas filhas. Eu quero que elas vivam cada momento da vida delas assim como eu vivi. Eu tive uma infância longa, eu só comecei a me sentir mocinha já com 14, 15 anos. Então, eu quero que elas vivam isso, entendeu? Eu quero que elas sejam crianças mesmo. Eu não quero fazer adultinho, pelo amor de Deus, não. Não, não, não quero não. E por que é que no dia do aniversário de João, meu filho, você trouxe esse filme aqui? Inclusive, eu estou te devolvendo, né? Porque é emprestado. Estou devolvendo. Quatro meses. Ô, Lázaro, a verdade é a seguinte, a gente vive num mundo branco, querendo ou não querendo. Então, é muito difícil a gente dar para os nossos filhos valores reais, negros, né? Porque não tem. Você vai procurar uma boneca branca, não tem. Negra, não tem. Você vai procurar um brinquedo que vá lá para as origens deles, não tem. Aí, eu fico no mundo procurando coisas para elas saberem ligar. Porque, às vezes, elas chegam na escola e falam, Mamãe, eu sou branca, porque na escola dela só tem criança branca. Já, já teve essa pergunta? Já. E como é que você lidou com essa pergunta? Eu falei, não, você é negra. Porque tem gente negra, tem gente de pele vermelha, tem gente de pele amarela, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente gorda, tem gente magra, tem gente de todos os tipos. E nós somos negros. Agora, é muito difícil só você passar isso para os teus filhos, porque quando eles chegam na vida, no mundo, é tudo diferente daquilo que você mostra em casa. Aí, você leva no parquinho, só tem criança branca. Você leva no teatro, só tem criança branca. Você leva na praia, onde você vai à praia, normalmente só tem criança branca. Então, é difícil você colocar os valores verdadeiros na cabecinha delas. Então, eu fico procurando. Descobri esse DVD aqui na França, chama Kirikou. Ganhou até o Festival de Cannes e que é a história de um guerreiro africano, pequenininho, que é um herói, desde muito pequenininho. E mesmo, ele cresce só no final e agora tem o dois, que eu trouxe, mas você não vai me roubar. E trouxe um outro que chama Zahrafa, a girafa, que também é outro guerreirozinho da África, que vai para as savanas e é maravilhoso, você vai pirar. Não é o Kirikou, é outro guerreiro africano. Então, eu fico procurando referências, porque assim como eu tive muita dificuldade para lidar com a realidade da vida, porque eu venho de uma família toda negra, em que a história da escravidão a gente não aprendeu em livros. A minha avó contava. Os valores delas eram os valores da liberdade, porque ela tinha toda uma história de falta de liberdade. Então, ela não me ensinou nada. Você não tem que casar, nada disso. Ela só dizia assim, olha, você tem que ser livre, porque a nossa história é uma história de escravidão. E ela falava isso muito naturalmente, não era assim como ela se quisesse. Não, era a única coisa que ela sabia. Ela disse, você não pode deixar nunca que tirem sua liberdade. Você não pode ser escrava de novo. Ela só dizia isso para mim, eu era a neta preferida dela. Eu tenho certeza disso. Então, isso eu tento passar para as minhas filhas. Essa história de que elas têm que ser livres, sempre, a qualquer preço, a qualquer custo. E eu não quero fazer crianças ambiciosas, eu não quero fazer crianças vencedoras. Eu quero fazer crianças reais, crianças felizes. Isso é um, sabe, assim, um compromisso diário. Eu tento passar para elas todo dia, porque toda hora chega assim, mamãe. Por exemplo, eu trouxe de uma viagem a boneca da Rapunzel, porque tem que ter. Aí tem a peruca da Rapunzel, que é uma trança loura até o pé. Aí a Maria, mamãe, você bota, eu digo, Maria, você pode brincar em casa, mas você não vai sair na rua com a trança loura da Rapunzel, porque você não é loira. Mas, mamãe, eu show a Rapunzel, e aí, como é que você lida com isso? Eu digo, não, você pode botar, mas você não é a Rapunzel, porque a Rapunzel é loira. Você tem que ser a Tiana, aquela da Princesa do Sapo, porque ela é negra. Mas ela não tem trança, mamãe. Aí eu comprei uma peruca, fui na loja de peruca, comprei uma peruca de trança até o pé para ela, preta. E aí ela ficou feliz na vida. Então você tem que saber ir negociando, e assim, eu não tive referências, eu tive que aprender sozinha. E eu sofri muito, porque a minha avó me ensinou a ser livre, mas ela não me ensinou a lidar com a liberdade. Aí quando eu fui para o mundo, o mundo não é de gente livre, nós somos todos, de uma maneira ou de outra, escravizados. E aí como é que você lida com isso? Eu tive que lidar com o fato de ser negra, de querer ser livre, de realmente não me curvar adiante de nada. Isso é um compromisso que eu tenho com a minha avó. E aí o preço é altíssimo, né? Porque ou você entra no mundo como ele é, ou você tenta fazer o teu mundo. Aí é quase que utópico. Mas eu acho que a gente tem que viver com um pouco de utopia, porque senão qual é a graça que essa vida tem, né? Porque se a gente não lutar, quem é que vai lutar por mim? Eu acho que o que me faz ficar renovado o tempo todo é que eu não me rendo e eu não vou me render nunca. E aí ele nasce em Calichão. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia. Simbologia.